A gente conta hoje com a mistura de MPB e Reggae, comandada pelo cantor Jadson Lima. Ele tem afinidade com a música desde a infância e teve contato com o violão logo aos 11 anos. Aos 13, ele começou a trabalhar nas músicas autorais. Hoje, aos 24 anos, compartilha com o público suas inspirações e versos através das redes sociais. Ele está aqui ao vivasso ao lado do nosso querido repórter Rogério de Mello, que vai saber mais detalhes da vida e da obra desse artista, hein, Rogerinho? É isso aí, Jaqueline Cruz. Tem uma informação importante, você em dia é pé quente na vida de vários cantores aqui de Sergipe. É a primeira vez que o Jadson está se apresentando na televisão. Ele está aqui todo feliz, emocionado. A família dele toda na Praia da Cauêra assistindo a TV Atalaia. Família em Lagarta assistindo o Você em Dia para ver a primeira apresentação dele aqui na TV Atalaia, no programa Você em Dia. Como você falou, é um músico que tem uma... Ele tem pouca idade, mas tem uma trajetória desde pequeno que ele toca, canta, compõe, desde os 11 anos de idade, né? E o que chamou a atenção para a gente trazer o Jadson aqui, Jaqueline, é que ele fez um rap que fala da essência da humanidade desde quando a gente vem, né, até os dias de hoje, as novas gerações, como deve ser o comportamento do ser humano. E a letra do rap tem tudo a ver para esse momento atual, né, porque diante de tanta coisa triste que a gente já viu ao longo dessa pandemia, tem muita gente que não se conscientizou, não é, Jaqueline, de que o amor pelo próximo, ele tem que ser exaltado. Você não concorda? Concordo, sim. Acho muito importante, inclusive, essas letras que falam do amor, que falam do dia a dia, né, e já ouvi, é um talento mesmo, Jadson, e ele fala exatamente do que estamos vivendo. Então, assim, é um artista, né, como disse. É verdade, é uma canção atemporal, né, mas que principalmente exalta o amor pela vida que a humanidade deve ter. Boa tarde, Jadson, espero que o Você em Dia seja o pontapé inicial de várias vezes que você possa vir aqui, trazer novidades para a gente. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes, todos os seres de luz que estão assistindo. Eu creio que, eu sou muito grato por estar aqui presente, né, pelo convite de vocês, e eu creio que se vocês me chamaram até aqui é porque eu consegui, de alguma forma, tocar vocês com a minha música, né? Exatamente, tocou mesmo. Quando eu vi a primeira vez, mostrei o pessoal e deu tudo certo. Fala um pouquinho dessa canção que se chama Não... Não é em vão. Não é em vão, né? Fala um pouquinho como se chama. Eu costumo dizer que é a minha arte em forma de ondas sonoras. É, né? Então explica como foi que nasceu essa música, conta um pouquinho dessa canção aos nossos telespectadores. Então, essa música, ela foi bem aleatória, eu simplesmente parei porque quando eu vou compor é assim, às vezes pego aleatoriamente algum tema, alguma coisa, e essa fluiu naturalmente mesmo. Eu vim pensando nos dias, na evolução da humanidade e tal, e o comportamento da sociedade em si. E trouxe todo esse contexto, né? E sempre pegando o amor, a paz, a positividade, como a humanidade deve se comportar em meio aos outros, ao próximo. Porque a gente é... A gente é... Somos todos um só, digamos assim. E seres, né, importantes, e nós, cada um é um ser de luz aqui na Terra. E são seres de luz. Como você acabou de falar, né? A Jaqueline é um ser de luz, eu sou uma árvore de Natal, vivo piscando cheio de luz. Você concorda, Jaque, para descontrair? Eu sou um ser de luz, você é uma árvore de Natal. Gostei demais, viu? Outro poeta aí, a gente descobrindo talento aqui ao vivo. Bom, Jaque, eu sou a Jaqueline, concorda, que eu sou uma árvore de Natal de tantas luzes. Gente, qual foi a parte que ele achou que eu concordei? Só repeti. Você não concordou, mas o estúdio inteiro concordou, viu? E quem está assistindo a gente... Concordou, só ouvi os cinegrafistas, tudo assim, ó. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai se manifestar agora pelas redes sociais e dizer com certeza, Jaque, você é uma árvore de Natal, cheia de luzes. Brincadeiras à parte de adição. Pode cantar pra gente essa linda canção? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Desde que tudo começou e o mundo se formou Evolução das espécies, o humano dominou Perceba que o mundo vai mal, meu rapaz O problema do ser humano é sempre querer mais Guerras, poluição, disputa territorial Veja que o humano parece um ser irracional Vestido de ignorância, dá cabeça aos pés Não sabe diferenciar a proa do convés Cheios de vaidade, cheios de ambição Costumes que são passados de geração em geração Mas quem esteve lá, quem foi o culpado? O culpado é você mesmo que não percebe que está errado Sempre irão julgar, não importa se você está certo Mantenha a distância, irmão Seja esperto, emane a paz Emane o amor Tenha sempre humildade, não importa onde você for Tome como exemplo grandes homens da humanidade Buda ou Jesus, não importa Pregam a verdade Sempre com muita fé, vibrando na frequência certa Você consegue, não importa qual seja a sua meta Sempre com muita fé Vibrando na frequência certa Você consegue, não importa qual seja a sua meta Não é em vão Tudo que você faz um dia volta pra você Não esqueça que em suas mãos está esse poder Ande no caminho certo pra não se perder Não é em vão Tudo que você faz um dia volta pra você Não esqueça que em suas mãos está esse poder Ande no caminho certo pra não se perder Que bonito, hein? Que bonito, né? Tem a equipe técnica aqui fora, salva de palmas, né? Pra ele, porque show de bola Merece, né, Jaque? Uma linda salva de palmas Nossa, se merece, hein? Que linda canção Parabéns, parabéns mesmo O programa está terminando Mas a gente vai voltar lá pro pátio da TV Atalaia Com o Rogerinho de Mello Isso mesmo, Jaqueline A gente se despede aqui do Jadson Agradecendo a presença ilustre Dele que estreou aqui na televisão, né, Jadson? Nossa, muito bom A experiência é muito boa Só gratidão a vocês todos E como é que a gente faz pra achar nas redes sociais? Ah, só é seguir meu Instagram lá É jadsonlima, underline Com dois M's, né? Creio que vai aparecer aí pra vocês E tem o canal no YouTube também É Jadson Lima Oficial É isso aí, Jaqueline Um beijão a todos que acompanharam você em dia E fiquem com Deus Amanhã tem muito mais E o Jadson encerra Essa é a nossa participação com música, Jaque Tchau, tchau Estar presente Mais do que imaginar Mais do que desejar E estar presente Aqui e agora Aqui e agora Causamos a existência Provocamos o colapso A nossa consciência A nossa consciência materializa o desejado Somos seres de luz Em transformação Tudo é energia Frequência E vibração Tudo é energia E vibração Tudo é energia E vibração Tudo é energia E vibração Olha aí Grande participação do Jadson Lima Você ainda está terminando Mas a gente deixa o alerta Use máscara Não deixe os cuidados de lado Use o álcool em gel Ou lave as mãos sempre que possível Evite aglomerações A maior revista eletrônica do estado de Sergipe Volta amanhã com muito mais Fique agora com câmera em ação Eu já estou com a máscara Para poder dar continuidade Às atividades aqui na Unisora Fui Música Tudo é energia Frequência E vibração Tudo é frequência E vibração Tudo é energia E vibração Não dá pra poder spell Fora É Ou É Ou É